Música 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 O Gui-O-Wai, como é que tu é que você vai para que fome o ladrão o dia de salvação? O Gui-O-Wai, eu passei a tua porta, eu passei a tua porta, pisei a causa de creio. O Gui-O-Wai, pisei a causa de creio, eu reguei a verdade, ela é turma o atorcer. O Gui-O-Wai, sapiio, 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 sapiio. O Gui-O-Wai, todo milio, todo milio, todo milio terreno de Arnaia Natural. O Gui-O-Wai, tem de Arnaia Natural, quem não conheceria, eu conguntei em Portugal. Aplausos